E outros baleados e desarmados pela polícia. O arsenal dos bandidos, que foi apreendido pela PM, mostra vários fuzis, usados pela quadrilha. Os agentes do carro forte foram socorridos e levados pelo resgate. A ação durou entre 10 e 15 minutos. Do jeito que a gente planeja e o objetivo é fazer, que é controlar o evento criminoso com menor número de danos e lesões, e o menor número de mortes possíveis de ambos os lados. A ação mostrou que a prática usada pela polícia militar é um procedimento que dá certo nesse tipo de crime. Os criminosos aqui, eles terão resposta à altura, caso venham a agir de maneira contrária à lei, independente da ação criminosa.